Coisa mal-educada no Brasil, que não são na França. Então, a primeira coisa é bater a porta do carro. Então, a gente não se liga, se você bate a porta do carro, não tem nenhum problema. Bate, bate, bate. Aqui, se você bate a porta do carro, é tipo... Não se não me lembro da expressão! É tipo... Não é a porta da sua geladeira... Não, não me lembro. Bate a porta da geladeira... Você acha que sua geladeira... Eu acho que é uma coisa. Não me lembro da expressão, mas tem essa expressão, né? De quando você bate a porta do carro, tem essa expressão. Enfim... Aqui no Brasil, isso é muito mal-educado de fazer isso. Se você faz isso na França, ninguém vai se ligar. Tipo... Bom... Se você claramente faz isso, ok. Mas, normalmente, tá tudo bem. A coisa é tipo... Azoar o nariz em público. A gente, em francês, faz isso muito. A gente não se liga. Pra gente, é uma coisa normal. A gente faz... Quando a gente tem isso, a gente faz e não tem isso. É tipo... Nossa, é muito respeitoso. Não é tipo... Pode... Podemos fazer isso quando você tá comendo, quando você tá bebendo... A qualquer momento a gente pode fazer isso. Eu sei que aqui... Tipo... Não se faz. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Na minha frente. É... É por isso que no início eu falei tipo... Nossa, mas que estranho que ninguém... Azoar o nariz. Tipo... As pessoas não ficam doentes. O que tá acontecendo? Aí que... Depois de tempo que eu entendi que realmente você vai nos privados pra fazer isso. No banheiro pra fazer isso. É que você não faz isso na frente das pessoas porque... É mal educada. Então... É isso. Eu acho muito engraçado. E a última coisa que é mal educada aqui no Brasil é que não é na França. É de falar não. Tipo... A gente na França pode falar não. Por exemplo... Se alguém te pergunta... Vamos sair amanhã? É pra fazer algo? A gente pode claramente falar tipo... Não. Não. E aqui é super mal educado. Não que é mal educado. Mas sim. Você vai ser uma pessoa muito grosseira se você faz isso. E lá na França é muito normal. Tipo... Você fala não. Eu não posso. Não. E no outro jeito. Tipo... A gente vai se falando. A gente conversa. Tá, tá, tá. Pra não falar um nome direto. É isso. Eu achei muito engraçado porque... No início... Não sei porque eu tava convidando pessoas. Não sei pra qual evento. E tava tipo... Ah, sim. A gente conversa. Tá, tá, tá. Então pra mim eu tava tipo... Ah, ok. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Eu tava contando. Finalmente quando eu vi o evento eu falei... Não. Mas finalmente ninguém vem. Mas ninguém me falou tipo... A gente não vai. Tipo... É pra mim. E a gente... As pessoas estavam indo. E daqui a pouco eu entendi agora que quando a pessoa me fala tipo... Ah, a gente conversa. Vamos ver. Não é pra falar não. Não é pra falar sim. É pra falar um tipo... Ah, vamos ver. Mas na maioria dos casos é um não.